Música Hoje o Jornal Terras de Gaia tem a honra de entrevistar Luís Fernandes. É professor universitário, psicólogo, escritor e agora massagista. Nesta entrevista, frente a frente, vamos conhecer a sua história de vida, o seu percurso profissional, mas também vamos falar de assuntos sérios. Boa tarde Luís. Olá, boa tarde. Sente-se bem? Sim, já já. Está preparado então para a nossa entrevista? Não. Está nervoso? Não. Então, para começar, e esta é a minha primeira pergunta, quem é o Luís Fernandes? É a pessoa que está sofrendo, que é um cidadão de Gaia desde sempre. Vivi as quase seis décadas que levo de vida, sempre aqui, à exceção de curtos e entregas, também por motivos profissionais. Mas, sendo de Gaia, sou de Porto, quando estou fora, quando estou na Rolanda, onde é que és? Estou de Porto. É tudo a melhor coisa. Para mim, é já a primeira pergunta. São hoje mais importantes, na altura, posso não ter percebido que eram. Por exemplo, o 25 da Lua. Eu tinha 13 anos, foi seguramente o momento mais importante da minha vida, mas eu na altura eu não sabia, percebido que eram. Não está. Momentos mais importantes, são três, não é? Sim, sim. E esse, o nascimento dos meus filhos e o ex-de-manhã. O ex-de-manhã? Porquê? Porque acordei a ver. Muito bem. Tem medo de morrer? Não. Mas não quero morrer, para já. Mas não tenho medo de morrer. Uma coisa que acontece a toda a gente, eu tinha um amigo meu que dizia que era o princípio em que podíamos assentar a igualdade, porque morte, há uma para cada um, ninguém tem que fazer guerra a ninguém para roubar-lhe a morte. Tem a sua própria, é só uma questão de esperar. Exatamente, toda a gente a tem. Está a garantir. O Luís sempre teve algum sonho e, se sim, conseguiu concretizá-lo? Não, os pequenos sonhos, sim, concretizei, fui concretizando. Grandes sonhos, que são maiores que eu, infelizmente, não vejo grandes melhoras nisso. Um grande sonho podia viver num mundo melhor do que aquele em que eu nasci. Não é melhor. Em Portugal, talvez seja, porque houve uma revolução pelo meio, mas no mundo, o mundo em si não é melhor. Portanto, os grandes sonhos que eu cultivo no meu lado político, no meu lado cidadão e político, estão todos por cumprir. Os meus pequenos sonhos, a minha vida privada, mais ou menos foram-se ajeitando. Ter uma vida mais ou menos tranquila, gostar dos meus amigos, eles gostavam de mim, ter respeito das pessoas em geral, respeitar, ter comidinha na mesa e bebida, que eu bebo muito, não tenho água. Sim, exato. Isto tem-se cumprido, tudo. Não tenho outro sonho? Não, o melhor sonho vai ser sempre o da noite seguinte, se não for um pesadelo. Eu, à medida que avanço na vida, percebo que o melhor é viver o aqui e o agora, o dia de hoje. O dia de hoje. O que é muito bom? O resto não é sonhos, há os tais grandes sonhos que eu já lido e que devemos lutar por eles, mas de resto não. É um homem cheio de profissões? Psicólogo, escritor, professor universitário e agora massagista? Sim, mas só uma delas é que é a profissão, as outras são a ocupação. A profissão é, eu sou professor, realmente, a minha profissão são as aulas, é a formação de jovens, futuros psicólogos e formações de outros públicos, quando vou trabalhar com associações comunitárias, com centros de atendimento ontóxico-dependentes, com uma série de problemáticas às quais me dedico e também o trabalho de investigação, que faz parte das atribuições da vida académica, essa é a minha profissão. As outras são ocupações, ocupo-me de escrever na vertente literária, quando a escrita me visita, porque eu não ando à procuradora, às vezes ela visita-me e apetece-me escrever. É preciso também ter tempo para isso, porque quando estou pressionado pela urgência das tarefas da profissão, seguramente a escrita não me vai visitar, portanto ela implica algum ócio, algum tempo livre. Inspiração. E a inspiração, durante os dias da profissão, andamos mais na transpiração e portanto não há muito tempo para a inspiração. Portanto, escrevo quando calha. E já quanto à massagem, foi um tempo livre, um hobby, que eu descobri mais tardiamente, quando fiz 50 anos e que me apeteceu distrair-me da minha atividade principal e resolvi cultivar um hobby, que é de facto o trabalho corporal, através da massagem. O motivo foi a cegueira? Não. Não foi? Já me têm perguntado isso mais vezes. Não. O motivo foi o gosto das técnicas corporais. Eu fiz desporto muitos anos, embora sempre num nível amador, e percebi bem a importância do corpo, percebi também que as lesões contraídas no treino podem ter grandes benefícios através de técnicas de massagem, não tem que se partir imediatamente para intervenções medicamentosas, fogurológicas. Também pode ser necessário, mas não tem que ser por aí. E, portanto, eu sabia que um dia, quando tivesse algum tempo, queria aprender mais a sério técnicas de trabalho corporal. E foi isso que fiz, por volta dos cicatérios. E como depois achei, fui fazer um curso, portanto, de massagem terapêutica, e depois como achei muito interessante, resolvi praticá-la enquanto ocupação de tempos livres, mas uma ocupação de tempos livres que também pode resultar em benefício do outro, daquele que quer fazer esse trabalho comigo, aquele ou aquela, quer fazer esse trabalho comigo, aquele que eu gosto de chamar o trabalho de marquês, trabalho corporal, trabalho de marquês, em que a massagem é uma técnica privilegiada. Apare completamente diferente a que está habituado. Sim, eu realmente acho que sou uma pessoa que gosto de variar, gosto de polivalência, não tenho muito jeito para me esgotar, só uma coisa. Você também falou da medicina alternativa. Falei? É a favor da medicina alternativa, acupuntura, osteopatia... Ah, não falei, mas posso falar. É a favor, então. Ah, se sou a favor, eu percebi que falou. Com certeza que sim, quer dizer, isto é, seria muita arrogância, que infelizmente vejo bastante espalhada, achar que a medicina ocidental é a única técnica de cuidado da saúde. Enfim, acho que as nossas profissões canónicas da medicina, da informagem, ligadas às ciências da saúde, têm muitas vezes a pretensão de que são a ciência, da cura, da terapêutica, do tratamento, como se os outros conhecimentos sobre a saúde fossem coisas de modos. Muitas vezes até desqualificadas como, ah, são orientalismos, são espiritualismos, são... Enfim, e para ver sempre aquela coisa, não, estão validadas cientificamente, como que se 2 mil anos, ou 4 mil, de acupuntura, por exemplo, não chegassem para validar. E podiam-se alinhar, alinhar-se as duas medicinas. Claro, e já vai acontecendo. A osteopatia. Por exemplo, mesmo ao acupunturo, ou nas ciências biomédicas, no ICOMAS, da Universidade de Porto, existe um mestrado em acupuntura, e em medicinas alternativas, portanto, e hoje começa a haver sinais de abertura da medicina convencional, a que eu vou chamar de biomedicina, ter que baseado na biologia, começa a haver sinais de abertura relativamente à... Embora muito tênis, e até acho eu, que fazendo correr alguns riscos aos médicos que querem promover essas medicinas não alternativas, não validadas pela ciência, falam de correr alguns riscos juntos aos colegas, pode ser um fator de desconfiança. É verdade. Durante o período da sua vida, você estudou o mundo das drogas, em contexto urbano. Porquê? Porquê é que se decidiu estudar isso? Porque trabalhava num departamento, num centro de investigação da Faculdade de Psicologia do Porto, chamado Centro de Ciências de Computamentos Viante, em que o objeto de droga era central, também estávamos na segunda metade, quando eu comecei estes trabalhos foi na segunda metade dos anos 80, e depois ao longo dos anos 90, e já neste milênio também, mas nos anos 80 e 90 o tema drogas era um tema muito central na sociedade portuguesa, que gerava muita preocupação, que fazia manchetes na comunicação social, abria telejornal… Como era tabu nessa altura? Até pelo contrário, quer dizer, falava-se muitíssimo, portanto, um tabu é aquilo que não se pode falar, mas… Agora, falava-se era se calhar de um modo preconceituoso, isso sim, e portanto, eu faço parte de uma época que é essa que eu costumo descrever, em que os especialistas que começaram a trabalhar no fenómeno de droga, que era novo em Portugal, vindos da medicina, da psiquiatria, da psicologia, do serviço social, da enfermagem, e depois um pouco mais tarde também, a nível das ações socioculturais, por exemplo, em que estes especialistas tiveram que fazer um caminho que consistiu em, em primeiro lugar, em construir um conhecimento do fenómeno que só conhecíamos dos livros e de lá de fora e dos outros países. Construir o conhecimento da nossa realidade portuguesa, Lisboeta, portuense, primeiro nas grandes cidades e depois para aí fora, em cidades mais pequenos, e depois em segundo lugar, através da comunicação social, abrir as mentalidades no que toca ao fenómeno de droga, porque de facto havia, havia muito preconceito, muita desigualdade, muita ignorância, muita ignorância. Ainda ouve já. Ainda ouve já, mas se comparada com essa altura, não tem nada a ver já. Agora, a ignorância se há, relativamente ao fenómeno de droga, como há relativamente a tudo. A ignorância, inclusivamente, tem agravado nos últimos anos, por um conjunto de fatores que, se quiserem, depois podemos falar, mas... Mas não vamos falar sobre isso. Há muita coisa para conversar. Hoje não há mais sabedoria do que havia havido há 30 anos. Ou, pronto, existe, mas as pessoas vão para buscar. Já o conheço um pouco melhor, agora vamos à sua vida profissional. João, habitualmente, conheço o seu pessoal. Porquê este nome? Eu tinha para aí 20 anos, 18, 20 anos. É uma coisa que se perde muito tempo. Eu acho que foi um nome, não brincadeira, hein? Unicamente para ocultar-me um nome verdadeiro, até para a família não descrever, porque eu escrevi aquelas coisas. Portanto, foi um nome de qualquer outro. Não queria que a sua família não descrevesse? Não, não queria. Porquê? Eu tinha 18 anos. Tinha uma mãe professora primária que se esforçou tanto por me pôr a ler Camões e essa de Queiroz e tal. E depois vi ao filho a escrever poemas com palavrões pelo meio e a pensar o que é que eu fiz de errado na educação desta rapaz. Não lhe queria dar esse desgosto. Portanto, pôs um procedónimo. Que não sei já porque é que lhe chamei assim. E depois foi ficar. Foi ficar e colou-se a mim. Colou-se. E hoje é um bocado de mim. Aliás, devo dizer que não é um procedónimo. É um metrano. João, habitualmente, é uma pessoa, é uma figura, um personagem. Que não sou eu. Só sou eu quando estou a ser João. Agora não estou, por exemplo, não. O seu procurso é desobediente aos géneros literários. Viu isso na banana do livro. Ah, mas é. É, porque eu gosto é de escrever. Não me importa muito. Por exemplo, já fiz um diário sobre a minha família, que andei a escrever ao longo de oito anos e não o fiz para ser um livro. Depois veio a ser. Depois veio a ser. Mas não veio a ser. Escrevia o dia-a-dia. Ia para o computador, escrevia alguma coisa. Escrevi diário, como escrevi crónica de imprensa, como escrevi caderno de viagem, quando fico a sítios que achei que mereciam que eu os deixasse registados para a minha escrita. Até escrevi para não me esquecer daqui. Como escrevi conto e escrevo. Mas acho que no mundo literário, muita gente pensa que o João habitualmente é só poeta. E não é.